Salve pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal Rafa e Nick, meu nome é Rafa Siqueira, Monique, aqui é Monique, e aqui o Rael, o Raelzinho tá com a gente aqui agora, viemos aqui em Soledade de Minas, mostrar pra vocês aqui umas novidade que tá tendo aqui, umas coisas bem legais que tá acontecendo, umas obras, e foi o rapaz que a gente vendemos o nosso quadriciclo, ele falou que iam construir um lago aqui, né, eu não acreditei, eu vi lá no Google Maps lá, o buraco lá, seco, aí eu vi aqui, viemos aqui dar um passeio, né, a gente tava em casa lá entediado, acabamos viando, viemos dar aqui o passeio, e nos deparamos com uma praça iluminada, que nem existia essa pracinha aqui, tá tendo uma pracinha show de bola, Sim, gostei muito aqui E chegamos aqui, tem realmente, tem um lago, vamos lá, vamos dar uma olhada agora, mas ainda, o lago ainda tá em construção, mas tá bem bonito Acho que locação, né, de quadriciclo, igual o rapaz comprou o nosso, quando tiver, vamos ver se, né, se a gente vem aqui fazer também o vídeo pra vocês Quando tiver tudo, tudo armadinho, igual ela falou aqui, vai ter locações de, de quadriciclo, pras pessoas poderem andar em volta do lago, creio eu que vai ser perto do lago, né E aqui, agora eu vou mostrar pra vocês aqui, essa praça, maneiríssima, olha aqui Muito bonitinha Deixa eu virar aqui a câmera, fica mais fácil As pessoas montando distanciamento, né Por isso que a gente tá sem máscara, viu galera Tem uma pracinha aqui, bem bonitinha, que não tinha essa pracinha aqui em Soledade, tá bem diferente, dá pra vir passear aqui de boa Quem mora aqui na região, Baipendi e outras regiões aqui Tá bem legalzinho, cara, olha que legal, que bonitinho que ficou essa pracinha aqui E olha lá o lagão lá, olha lá que coisa linda que tá ficando o lago Uma cidade que praticamente não era turística, vai virar turística rapidinho Porque, é, é turística assim, tô falando besteira aqui Cidade é turística porque a Maria Fumaça, ela vem aqui A Maria Fumaça, ela passa aqui, ali é o início do trilho, a gente vai deixar um carro Inclusive, gente, a gente quer fazer também esse vídeo pra vocês A gente vai ver se faz, né amor, da Maria Fumaça, o trajeto que ela faz, qual que é o valor Porque de Soledade é São Lourenço, São Lourenço é a Soledade A gente vai ver se faz sim esse vídeo pra vocês também É, vai ficar legal pra gente fazer mais uma informação aí pra vocês Vou mostrar aqui o lago mais de perto, que agora iluminou tudo, tá tudo aceso Nossa, mas aqui tá um frio Agora deve estar uns 15 graus aqui, fácil, fácil Anoiteceu, já deve estar uns 15 graus E uma coisa que tá muito gostosa aqui, embora esteja um pouquinho frio É o ar assim, é o... como que eu posso dizer? Tá um cheiro de mato, sabe? De natureza Por que que vai estar cheiro de natureza? Olha quanta natureza Quanta árvore, né? Quanto verde Isso é muito bom Cara, tá muito bonito isso aqui É... a gente pensamos depois voltar outro dia aqui pra fazer o vídeo pra vocês Mas... a noite tá bonita, hein? Infelizmente... Adorando Infelizmente a gente não estamos com uma câmera, com a outra câmera, né amor? A outra câmera tem a qualidade melhor A gente nem tá programado, né? Fazer vídeo A gente tá com a Canon, a Canon é mais pra fazer vídeo à noite Com certeza vai ficar um ruído aí na imagem Vai ficar com o ISO da câmera, ela vai jogar um ruído aí Mas vai dar pra ver direitinho aí E vou tentar fazer uma foto aqui pra mostrar pra vocês aqui A foto vai pegar o lago aceso aqui, bonitão E vai ficar legal Com a foto ela é boa pra fazer foto Só que de noite ela não é muito boa pra segurar esses... Essa luminosidade aí artificial Mas vai ficar legal Aí tem umas placas aqui falando sobre o projeto aqui Vamos ver o que que é isso aqui Nossa, deixa eu te colocar a minha foto Pra você ouvir Olha, o lago, o lago é bem grande Olha isso aqui E ele parece que para ali, ó Vou dar um zoom lá pra vocês verem Aí aqui tem uma curvinha lá, o pessoal O rapaz lá caminhando lá Tem uma curvinha aqui Ele vai mais pra lá Ele se estende lá pra trás Lá pra trás daqueles bambuzais que tem ali com as luzes, ó É bem legal Creio eu que futuramente Alguém deve colocar uns pedalinhos aqui O pessoal andar aí dentro do lago Navegar, né? Uma coisa maneira que seria Tivesse aqui, né amor? É a barco-terapia, né? É igual de São Lourenço Tem um barco-terapia Tipo, tem uns mini barquinhos de controle remoto Que as pessoas alugam pra poder andar E tá saindo um negócio ali Da água ali O que é aquilo ali? Parece que tá minando água ali Sei lá o que que tá acontecendo Eu vi alguns pontos também Que faz uma vibraçãozinha Não sei se é peixe Ah, com certeza deve ter peixe Olha lá, peixe é peixe Olha ali, ó Mexeu ali, ó Deve ter peixe aqui, olha lá Aquela ali é mexida de peixe Ah, é peixe Olha lá, os peixes pulando Que isso, cara? Ali o peixe Olha ali, amor O peixe Tava pegando o dente Ué, o que que eles tão fazendo ali? O peixe tá quase subindo aqui É, quase saindo da água E olha lá Deve ter alguns mosquitinhos ali Deve ter alguma coisa aí Que eles tão comendo Que legal, hein? Mas se tu chegar perto, amor Vamos fugir, né? Não é muito grande o peixe Vem aqui ver o tamanho Vem esse tamanho aqui, ó Deu pra ver aqui mais ou menos a imagem Nossa, tá clarinha a água Agora que eu tô vendo É rasinho e a água tá clarinha Parece ser tilápia Parece ser tilápia Olha ali o tamanho dos bichos Pega na boca Meu Deus, olha lá o tamanho das tilápias, cara Fala baixo pra não sumirem Não saírem fora Maluco, uma tilápia bitela Olha ali o tamanho dos bichos Filma aqui, ó Ah, que tristeza Olha ali Por que que elas tão aqui na beirinha? Porque elas sabem que não vão ser incomodadas Olha só Pessoal Acabamos de ver os peixes gigantes aqui na beirinha É... Eu vou tentar fazer aqui uma foto pra vocês Eu vou fazer uma foto aqui Pra vocês terem uma noção Nossa, o peixe pulou aqui atrás de mim Ali o tamanho do peixe, cara Pena que não dá pra ver direito Na filmagem tá escura Caramba, maluco Que maneiro isso aqui, cara Pertinho de Caxambu aí, ó Então, pessoal Eu vou tentar fazer aqui uma foto legal Pra vocês verem aqui E é isso aí, pessoal Estamos encerrando o vídeo aqui agora Quem gostou aí, ó Se inscreva Já deixa o teu like aí no vídeo Que ajuda bastante a gente Deixa o like aí, galera E já tá bem escuro Tá muito frio E a gente vai embora Porque tá frio demais E o legal é que Quando viemos pra cá A gente viemos pela estrada de terra Não viemos pelo asfalto Só pegamos só um pedaço de asfalto Inclusive, gente Eu que moro aqui, né Em Caxambu Há 35 anos Não conhecia essa estrada Uma opção aí Pra quem quiser pegar Nesse pedacinho aí Estradinha de terra Às vezes não quer pegar o trânsito Da rodovia o tempo todo E é isso aí, pessoal Vamos se despedir aqui novamente Estamos encerrando o vídeo aqui Valeu Até a próxima Até a próxima Fui Pegadinha do malandro Não acabou o vídeo, não Que viemos pra cá Pra perto da estação Onde que é a parte mais turística Daqui de Soledade E olha que a gente vê aqui A cachoeira Que tem essa cachoeira Já viemos ver aqui Já há um tempo atrás Ela tá funcionando E fizeram um pergolado aqui Cheio de plantas agarradas Aqui no pergolado A coisa muito linda Vamos lá ver Vamos conferir aqui Olha que coisa Incrível que fizeram aqui Olha esse pergolado Com essas plantinhas Não é planta artificial não É planta real Tá muito caprichada a cidade Muito caprichada mesmo Olha que coisa linda Tudo gramadinho É o que? Ah, sim Com certeza Se não for filmado Se não ficar filmando isso aqui Nego rouba, né? Tem muito espírito de porco aí Que parece as doideiras Olha que coisa linda, gente Olha aqui a cachoeira Artificial Olha o jogo de luz RGB que tem ali, olha Olha que legal isso aqui Olha o tanto de água Que desce dessa cachoeira Nossa, chega a fazer um vento aqui Pessoal, chega vento De tanta água que tá caindo Caraca, muito legal E o legal é que toda a cidade Tá iluminada com esses pontinhos verdes Essas iluminárias verdes Muito bonito aqui E é bem tratada Ô câmera, focou, desfocou Tudo bem cuidado Tudo bem tratadinho Cidade de Soledade está de parabéns Muito bonito É pessoal Agora vamos encerrar o vídeo finalmente Damos adeus aqui A soledade Muito bonito Tá muito frio Aqui tá menos frio Aqui lá no Lago, né amor? Sim Também mesmo E é isso aí pessoal Mais uma vez Peço pra você se inscrever aí no canal Deixar seu like aí Valeu Até a próxima Fui Transcrição e Legendas Pedro Negri